O que era bom está ficando ainda melhor, agora para melhor te atender, ficando pertinho ainda mais de você, aqui no Divina Rota, na cidade de Viana, no Espírito Santo, na BR-101, você encontra todos os produtos do alemão, isso mesmo, cachaça do alemão, vinho do alemão e artesanal do alemão com os licores e a conserva de pimenta. Vou fazer um breve tour para mostrar para vocês todas essas delícias que vocês encontram aqui na Divina Rota, em Viana. Olha que beleza, cachaça do alemão, vinda diretamente de Salinas, envelhecida em cada madeira especial, cachaça do alemão tradicional na série prata e ouro, vinho do alemão que vem diretamente da Serra Gaúcha, feita com uvas selecionadas e toda a linha da artesanal do alemão que é feita com cachaça do alemão. Olha que bacana, a linha de Salinas é envelhecida em cada madeira especial por dois anos, essa em especial na madeira de bálsamo, essa no carvário europeu, você também encontra na madeira de Angurana e na de Sassafras Canela. Agora falando do nosso blend especial criado pelo nosso mestre Alan Biqueiro Alemão, cachaça do alemão, quatro madeiras, envelhecida por dois anos, isso mesmo. Ela é envelhecida em carvalho europeu, amburana, bálsamo e Sassafras. E vai também com esse lindo copinho artesanal para você degustar a doce. A cachaça do alemão também tem essa linda versão presenteável que vai com a roupinha, que é a jutinha e esse lindo copinho. Esse é o nosso blend tradicional, envelhecida e armazenada em barris e dornas, carvalho europeu, amburana e bálsamo na série ouro e temos também na série prata. Agora falando do vinho do alemão, vindo diretamente da Serra Gaúcha. Nós temos ele na versão bordô, suave e seco e na versão branco, que é feito com vó selecionadas Niagra na versão suave. Então só você passar aqui na Divina Rota, os nossos produtos estão cada vez mais pertinho de vocês, aqui em Viana e escolher essas maravilhosas delícias para vocês degustarem. Aqui também você encontra o licor fino de figo, delicioso e a conserva de pimenta. Olha que delícia que é feita também com cachaça do alemão, para você degustar ainda mais naquele prato delicioso e também encontra a cachaça do alemão premium, que vai nessa linda caixa de madeira, uma cachaça envelhecida por 3 anos, super especial, uma garrafa importada da Itália também e lá dentro vai um lindo copinho artesanal de madeira para você degustar. Numa junta especial de veludo, porque coisa boa combina com coisa boa. Os produtos do alemão e Divina Rota. Obrigado.